A Austrália está a preparar o regresso à casa das tropas deslocadas no Afeganistão um ano antes do previsto. Aliada tradicional dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, a Austrália tem no Afeganistão um contingente de 1550 soldados. A chefe do governo australiano, Julia Gillard, anunciou hoje o regresso antecipado das tropas durante uma intervenção no Instituto de Estratégia Política. Iremos deixar de fazer operações de rotina com as forças de segurança afegãs. A equipa provincial australiana de reconstrução terá terminado o seu trabalho e a maioria dos nossos soldados regressará à casa. A saída em 2013 representa a antecipação de um ano face à data limite imposta pela NATO para abandonar o país. O início da retirada dá-se-á após as autoridades afegãs assumirem o controlo e a responsabilidade da província de Uruzgan, onde as tropas australianas estão baseadas.